Olá meus amigos, estamos aqui na correria e vendo novamente, estava em casa agora assistindo o circo do Renan e vendo ali a hipocrisia desse pessoal da extrema esquerda, chegou ao ponto, eles hoje estão ouvindo lá uma médica que foi secretária lá do ministério da saúde, na verdade nem tomou posse, já foi dispensada mas enfim, e eles estão ouvindo ela porque ela é contra o tratamento precoce, então para eles isso é um prato cheio e você vê que o tratamento que eles estão dispensando a essa médica hoje lá é totalmente diferente do tratamento que eles dispensaram a doutora Nisi Yamaguchi no dia de ontem, quando eles humilharam ela de tudo quanto foi jeito nós tivemos ali ontem o Renan Calheiros, Otto Alencar, Omar Aziz, todos eles humilhando a doutora Nisi Yamaguchi, não deixavam ela falar e faziam perguntas idiotas para ela ela respondia e eles faziam de conta que não ouviam e depois falavam que ela não sabia hoje eles estão, como eu disse, tratando essa médica lá que é contra o tratamento precoce tratando ela de uma forma como deveria tratar todo mundo que fosse lá de forma educada, porque ela está ali para falar mal do governo apesar de que ela não está falando tão mal e tem hora até que o Omar Aziz acaba também querendo colocar respostas para ela nas perguntas que eles fazem chegou ao ponto da senadora Elisiane Gama lá do Maranhão ao começar a falar ali, ela disse que o governo era um negacionista e que estava cheio de negacionistas lá, inclusive o Mandetta quando saiu saiu ali usando sem máscara e todo mundo se lembra da cena que o Mandetta saiu ali abraçando todo mundo sem máscara, isso é um fato, isso é um fato então um ato falho dela, ela foi falar do ministro negacionista, falou do Mandetta aí lá na frente, uns 10 minutos depois, a Elisiane Gama pede desculpas ao Mandetta e disse que o negacionista na verdade que saiu sem usar máscara foi o Pazuello sendo que todos nós vimos o Mandetta saindo, abraçando todo mundo ali sem usar máscara mas como o Mandetta é da turma e ela não quer colocar ele em nenhuma saia justa não quer falar mal do Mandetta, não quer brigar com ele, ele é da turma que fala mal do governo, então ela resolveu pedir desculpas pra ele porque ela tinha se equivocado ao falar Pazuello, falou Mandetta pra vocês verem o nível de hipocrisia dessa gente da extrema esquerda esses sim, uns negacionistas, né? porque já existe evidências no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil sobre o tratamento precoce e eles fazem de conta que não existe esse estudo e a ciência só existe um lado pra eles, o lado que esse sim, como eu disse, negacionista que nega o tratamento, então eu até mandei um tweet lá pro senadores Raiz e Marcos Rogério e o senador Girão pra que eles perguntem pra essa médica lá que é contra o tratamento precoce quais são os remédios utilizados hoje para pessoas que são infectadas pelo vírus chinês ela vai dizer quais são, né? não sei se é dipirona, se é tilenol quais são os remédios que são utilizados hoje e o fato é que se utilizam remédios para as pessoas que chegam lá infectadas com o vírus, né? eu gostaria de saber dela se esses remédios tem a tal comprovação científica contra o vírus chinês se não tem, então por que que eles combatem um remédio sem comprovação científica e não combatem os demais, né? então na verdade tá exposto pra todo mundo ver aí a hipocrisia dessa gente e como eles tratam de forma diferente as pessoas que lá estão e os que são a favor do governo e os que são contra o governo, né? então eles tratam totalmente diferente e é uma coisa que salta aos olhos ver a hipocrisia desse pessoal então meus amigos, era isso daqui a pouco a gente volta com novos vídeos fiquem todos com Deus tchau